Música Pau, 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 pau A família Leozinho abrindo mais um vídeo pra você Música Música Só alegria, só alegria galera, que não vai ter de cedo não Beleza? Vamos carregar o caixote Pra mim já é nove horas da manhã Fiquei mais de uma hora parado aqui esperando liberar meu horário Dez horas paradinho, renova mais onze dirigida Eu tô no estado de Maryland, onde meu filho mora E vamos carregar aqui mesmo Aqui mesmo, mas tá dando uma hora daqui lá Então acompanha com nós aí, que nós carregamos antes do meio dia Fiquei na sombra de uma árvore aqui, ó Tomei meu cafezão De boa, tranquilo na lagoa Olha que caminhonetona bonita aqui, ó F-150, ó Uuuuh, chorar Olha a placa de Maryland, que bonita que é Igual eu falo pra você, em cada estado Tem uma placa diferente da outra Né? Beleza? Então vamos lá, carregar o caixote Tava agoniado aqui pra liberar minhas horas, mas já liberou Vou arrumar essa borrachinha aqui A região aqui de Maryland, de Washington aqui, costuma dar muito trânsito Vamos ver se eu vou agarrar ou não Por enquanto tá de boa Eu rochei tanto bambu ontem que a minha média caiu pra meia ponto nove Tá vendo? Sete, né? Mas eu... Se eu não rocho bambu, eu não chegava ali pra descarregar agora Pra dormir na cara do gol, na verdade, né? Eu dormi na cara do gol Mas vamos lá pegar o outro, tá dando uma hora daqui E... Só alegria Olha, olha os carrinhos Os carrinhos ficam doidinhos, cara Quase bateu um no... Olha lá, olha lá Cês viram aí, né? Cês viram Fica doidinho da cabeça os carrinhos pequenos Tem que cuidar, ó Eu tomo distância Eu tomo distância pra caramba Porque esse pé de breque Pé de breque Por que chama pé de breque? Porque os caras metem o pé no breque qualquer hora Informação demais! Falei que ia agarrar tudo, galera Essa região aqui, ó Só se passar na madrugada Só se passar na madrugada pra não pegar trânsito Se não... Toda hora tem trânsito aqui Olha que quatro eixos bonitos aí, galera Uhul! Isso aí pra levar umas máquinas pesadas mesmo, olha aí Carreta três eixos, cavalinho quatro eixos Show de bola! Não tem só coisa boa no caminhão Não tem, eu tô falando, tô falando Olha que essa região aqui garra mais... Olha quantas faixas Uma, duas, três, quatro Seis faixas Seis faixas, galera Olha! Seis faixas e congestionamento Imagina se não tivesse seis faixas Ainda que tá andando, né? Parar parado não tá não Tá andando Tá andando Mas é muito carro aqui, né? Também a região aqui é a capital dos Estados Unidos Aqui, né? Washington Washington DC Tá do ladinho aqui Falei pra vocês onde eu tô passando, ó Tá vendo? Do ladinho da Casa Branca aqui de Washington Do presidente dos Estados Unidos E nós estamos indo ali pra cidade chamada Frederic Frederic Que fica no estado de Maryland Beleza? Quase que não vê busão aqui, galera Quase não vê busão Esse tem câmera Tudo com ar-condicionado E anda vazio, viu? Esse aí é o... Como é que chama? O lotação, né? A circular Que só anda dentro da cidade Olha aí Anda vazio, olha aí Cheio de luzinha Top da galáxia Bandeirinha quadriculada aí, ó Vou carregar aqui praticamente Se o endereço não tá errado A bandeira de Maryland, você viu? Se o endereço não estiver errado Eu vou carregar praticamente dentro da cidade, galera Tô até com medo que o endereço tá errado Olha aí, rapaz Pensa numa cidade antiga aqui Todas as casas beirando, beirando a rua Ó, já tem uma praca aí Que é proibido o caminhão Vai vendo Já vi uma praca proibido o caminhão Sorte que eu tô vazio, né? Sorte que o Paulo tava... Ih, rapaz Tá mandando entrar aqui Ih Já deu, já deu zebra Tá mandando entrar aqui, cara Ó, tá mandando Nós vamos ver se nós conseguimos virar aqui Olha aí, cara Olha essa lojinha É um restaurante chinês Japonês Vamos ver se eu consigo virar aqui Tá vendo o que é o... O brabo do caminhão, galera? O brabo do caminhão É isso aqui, ó Não abre bem pra você ver Aí não dá pra dar rei Porque tem outro carro atrás Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Vocês querem ficar comigo? Aqui Garoto Aí, ó Vamos carregar o tal do malte Malte é Uma maravalha colorida Que os caras colocam no jardim, sabe? Tem vermelha Tem preta Coloca no pé das plantas, sabe? Isso aqui é o tal do malte Que eles falam, eu acho Achei o endereço Vamos carregar o cachote Se Deus quiser aí Rochar o bambu O cara já cumprimentou Eu, tá Uh, tem um cara chato ali, ó Tem um cabover Aí o material que eu vou carregar É essas terras pretas aí, ó Vamos ver onde eu vou parar aqui Que eu tenho que achar um escritório aí Pra me falar Eu estou aqui Oi Eu estou aqui É nóis Uh, uh, uh Vamos ver Vamos mostrar o cabover Cabover Nós chamamos de cabover Vocês chamam de Carlos Júnior Frontal Olha aí Uh, Kenworth Placa de West Virginia Tá rodando, hein? Tá rodando, galera, ó As rodas de ferro Tem um ventiladorzinho lá dentro, ó Ventilador Isso aí, na verdade, galera O cara vai vender um caminhão desse hoje Ele pede uma fortuna Que a pessoa restaura Fica a coisa mais linda do mundo Porque não sai mais Parou de sair esse caminhão quadrado aqui Incrível Eu vim no escritório pra dar a entrada Falar que eu cheguei aqui na empresa pra carregar Ela já me deu a nota Eu falei, mas eu preciso voltar aqui Depois eu falei, não A hora que o rapaz te carregasse já pode ir Não, vai vendo Tocar nota antes de carregar Você fica perguntando Que eu não gravo manobrando Vou tentar mostrar aqui com o vidro aberto Tem que dar um ré Um ré pra trás Esperar o rapaz sair de lá Meus inscritos, tá vendo? Ele pediu pra mim ficar aqui Que a hora que esse senhor sair daqui, ó Já vai sair, tá vendo? Tá acabado, não precisa de lona Essa carga não precisa de lona Aí ele já vai sair Aí eu vou pôr no lugar dele aí Enquanto ele já tá carregando outro Já acabou de chegar outro branco lá Já tá carregando outro ali Carrega rápido O bom é que não precisa de lona Agora eu vou falar uma coisa Pra quem tá aprendendo E começando na prancha Essa carga é lisa Tá vendo? É uma sacaria lisa Eu já vi muito na rodovia Essas cargas pendidas Pra trás ou pra frente Tome muito cuidado Se apertar muito Rasga a sacaria Se apertar pouco cai Então Aqui, ó Aqui atrás Tinha que ter pôr duas Olha lá Já tá meia torta, ó Tá vendo? Olha lá Já tá torta, ó Olha lá E ele colocou uma cinta só lá Tem que pôr duas no mínimo Atrás e na frente O rapaz já vai carregar eu aí Já tá carregando? Será? Olha que top É chegando e carregando o caixote Chegando e carregando o cargueiro É igual eu falo pra vocês A plancha Se tiver coragem pra trabalhar Aqui é o lugar Tá? Se suja Se molha Neva Frio Soa Final de semana Fora de casa Mas chega e carrega Lembrando vocês Isso aqui é uma mercadoria Muito Como eu vou dizer Frágil Porque é lisa Não precisa de lona Não precisa de lona Mas tem que cuidar que ela Entorta essa carga Já vem muitos caminhões Duas empilhadeiras Duas empilhadeiras pra carregar nós Tá? Então Vamos lá Enquanto ele vai colocando ali Em duas empilhadeiras carregando Eu já vou amarrando Pra adiantar meu lado Vou ver se eu deixo a câmera No rapidinho aqui Pra mim ir amarrando Enquanto eles vão Beleza? Os meninos aqui Tudo fala espanhol Acho que a maioria é mexicano A maioria são do México E nós vamos pra Nova York Mas não é Nova York Cidade, né? Nós vamos pra Nova York Interior Ali pro lado de Buffalo Tá bom? Então Vamos lá Vou amarrando já Deixar o seu indo rapidinho Aqui Música 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 Tá aí meus seguidores Tá vendo Paulão já deu aquela suadinha Básica Já vai outra roupa Básica Já vai outra roupa pro saco Beleza? Mas tá aí Tá vendo? Olha aqui pra vocês ver Vocês viram o companheiro Que saiu ali Eu não tô falando Cada um faz o que jeito Que quer Isso aqui Como é liso É muito liso E mole Às vezes você anda Ela tomba Ela pende Então coloquei um meio X Aqui Acredito que não vai Não vai dar B.O Tá vendo? Tá bem segurando Aí eu coloquei duas Na primeira Aqui eu coloquei uma Cada uma Só que aqui no final Que eu vi que ia sobrar Minha cinta Já que vai sobrar Mandei duas Vou apertar agora Mandei duas E aqui atrás Eu vou pôr um X Aqui também Um meio X Tá? Já o morro Depois terminado Lembrando que aquele ali Chegou já depois de mim Já tá carregando Aquele ali Já tá carregando E o branco Tá esperando lá Aquele branco lá atrás Tá esperando eu sair A hora que eu sair Ele vem pra cá Por isso que eu vou Mandar bala correndo aqui Depois eu mostro Mais pra vocês aí Tá? Pra dar vez Pro outro companheiro Entendeu? Entendeu? Olha a fila galera Quem madruga Deus ajuda Olha se eu demoro chegar Olha se eu demoro chegar Agora olha lá Vou passar o pneu Em cima do morro ali A sorte que é fofinha Olha lá Olha lá Não sei se dá pra ver No espelho Agora aí ó Tão trancando a rua Olha pra vocês ver Olha pra vocês ver Se eu demoro chegar Ah Pra acabar Olha aí O cara vai bater No meu bico do caminhão aqui Cuidado malandrão Cuidado Paulão É nervo Paulão já foi polícia Bu 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 Sexto batalhão de polícia militar Sexto BPM Muita informação É isso aí Vamos lá Paulão Enquanto o Paulão vai chegando na empresa A galera vai tá carregando aí Enquanto o Paulão tá chegando em Nova York A galera vai começar a carregar Ui Chegou outro lá atrás Vai vendo meus seguidores Vai vendo Não levanta cedo É igual o Paulão fala Deus ajuda quem madruga Meus seguidores Vai vendo Vai vendo Minha galera Esse aí é russo viu É russo Olha rapaz Paulandinho chegou na hora Hein Hã Não deu nem tempo de eu trocar de roupa Eu tô todo molhado A mulher mandou sair de lá pra mim Dar lugar pro outro Olha lá o caminhão branco já tá lá Vou mostrar pra vocês Olha lá o branco lá Tá lá onde eu tava Olha isso aí Tava fazendo entrega por aí Não é ele não Esse aí vai aí ó Vai trazer ou levar Carga de serragem aí Olha aí Esse chão é o oca em flor Ela não vascula igual vasculante não O chão mexe e joga pra fora a carga É muita informação Esse Paulandinho É informação demais Meus seguidores Olha aí Nem tirei minha roupa molhada Nem tirei Agora não tem onde parar aqui Vou ter que achar um lugar aí Pra nós Colocar uma bermuda E tirar essa roupa molhada Do suor Que o ar condicionado agora Que faz mal Olha aí Primeiro vamos ver se nós Conseguimos virar aqui né galera Olha aí Vai vendo Deixa eu pôr na cama ampla aqui Vai vendo a confusão Não abre bem pra ver Olha aí Agora não tem onde eu parar Pra mim pôr uma bermuda Não tem onde eu parar Tá vendo A mulher me tocou lá de dentro Pra dar lugar pros outros Tem problema não Tem problema não Fedidinho mesmo Bora lá Tô alisando vocês Eu tô indo pra Búfalo Búfalo Tá dando quatrocentas e poucas mil Quatrocentas e poucas milhas Olha aqui Tô indo na divisa Divisa com o Canadá Aquela linha preta lá É o Canadá Pra cima Toronto lá ó Tô indo na divisa do Canadá Quatrocentas e trinta milha Quatrocentas e trinta milha Dá setecentos km Ó a lavoura de milho Agro Agro é vida Agro é negócio Fui criado na lavoura Então vamos lá galera Setecentos km dá pra fazer hoje Não dá não? Dá pra fazer hoje Dá pra dormir na cara do gol Dá pra tomar banho Acompanha com nós aí Tem que devagar aqui nesse lugarzinho Polícia fica escondida aqui Respeitar aqui Ó tinha um carro branco ali Eu pensei que era polícia hein Tá vendo? Muita residência aqui né Tem que ir devagarzinho aí O limite é quarenta né Quarenta Quarenta O Paulo tá em trinta e oito Bem explicadinho né O limite é quarenta Nós tá em trinta e oito Tamo tudo chique então Beleza? Vamos lá Paulo não para de suar Troquei de roupa Troquei de roupa Não para de suar Tá geladinho aqui dentro Tensa no calor Tá lá fora Olha o trem Olha o trem Olha o trem Vem surgindo de trás Das montanhas Ele vem Ele vem Bora lá Tô levando chapéu Tchau tchau Tiquitita Tchau tchau Tiquitita Tchau tchau Tiquitita É um americano Que eu gravei no vídeo lá Galo 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 É um americano Que eu gravei no vídeo Paulinho Deu chapéu no Paulandinho Tá roxando o bambu Ele não fez o X Mas ele sabe o que tá fazendo Ele não fez o X Mas ele sabe o que tá fazendo Ele fez Não eu não fez Cada um cuida do seu Galera Eu só falo o que tem que fazer Pros novatos Entendeu Os antigão aí Sabe o que faz Entendeu Né A gente tem que ensinar Da maneira certa Entendeu Como é que é que diz Quem não sabe nadar Não morre afogado Por quê Porque ele não vai no fundo Ele fica só no rasinho Quem pensa que sabe nadar Vai no fundão Dá uma de pão lá E morre afogado Se não morrer afogado O tubarão come Só alegria Meu seguidor Levei chapéu Levei chapéu Mas ele não tá indo No mesmo lugar que eu não Ele tá indo pra Ohio E eu tô indo pra Para Para Búfalo New York Búfalo Começou a chover Ó Estamos saindo do estado De Maryland Entrando no estado Pensilvânia Olha aí ó Bem vindo a Pensilvânia Pura montanha Galera Maryland Pensilvânia Pura montanha Aí quando entra em Ohio Já começa a ficar um cadinho Melhor Aí nós vamos passar Ohio E entrar no estado De Nova York E vamos descarregar o carguê Tá bom Atualizando um pouco aí Parei Conferi Tudo assim Tá tudo de boa Tranquilo Fiz o X aqui atrás Não sei se eu mostrei lá Né Um meio X na verdade Tá vendo Mas tá tudo tranquilo Coloquei só um pouco de disco Aqui tá muito caro Muito caro Coloquei só um cadinho E eu vou pegar um lanche Pra não perder tempo Tem duas marmitas da esposa ainda Mas tô reservando Lá guardando Vou pegar um sanduíche Eu posso comer andando E a marmita não dá pra comer andando Pra não perder tempo Vou pegar uma marmita aqui E mandar bala Esse posto não tem banheiro Pra tomar banho Se não ia tomar banho aqui Não tem banheiro Lá pra frente A hora que anoiteceu Devo parar pra tomar um banho Aqui é um hambúrguer E limonada Pra ganhar tempo Pra roxar o bambu Beleza? Lá pra frente eu vou tomar banho Hoje eu tomo banho Mas lá pra frente Porque aqui não tem banheiro E eu não posso ficar parando toda hora Então eu vou parar lá próximo Da cara do gol Que ainda tá dando Umas três horas e meia De viagem Vamos lá Tá morto quem peleia Paulão foi no banheiro Agora é só andar Atenção Criançada Levantem-se do sofá Criançada Levantem-se do sofá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Paulão vai parar pra tomar banho na frente Parar pra tomar banho Porque sem banho não dá pra ficar Não Não dá pra ficar sem banho Vamos tomar banho hoje Se Deus quiser Tá chegando Tá logo aqui na frente Agora pra mim já é Cinco e meia da tarde Acho que quando é sete, oito Eu chego lá na empresa Vou dormir na cara do gol Na cara do gol O Paulão vai dormir Parei, abasteci Lavei os vidros E vou tomar aquela ducha Falta uma hora e quinze Uma hora e meia Pra mim chegar no destino Galera, agora vai chegando tudo Eu deixei ele passar Ele deixou aí, viu Vamos lá tomar um banhão então Tomar aquele banho de respeito Vamos tomar aquele banho de respeito Galera, olha aí Como eu sempre tô mostrando É organizadinho Talvez tem muita pessoa idosa Tem até banquinho Olha aí Show de florzinha Fichou até balinha Secador de cabelo Olha aí vendo Cada um que toma banho Eles vêm e limpam pro outro, cara Show de boa Tem até quadrinho aí Landim Landim Aí, Bruno Landim Jardim Então vamos lá tomar aquela ducha Fazer a tágara dos ninjas A tágara dos ninjas, Bruno Uma tágiva dos ninjas Paulão pôs manga comprida Pensa que tá frio aqui Perto de búforo Eu tô aqui perto do Canadá Tá friozinho Tá friozinho Agora olha o olho do camarada Olha o olho do camarada Isso aqui é canseira, cara Isso aqui é canseira Sona acumulada Vocês sabem que eu tenho um site O Bruno não vai deixar aqui Pra comprar as coisinhas nossas aqui, né Boneca, camiseta E você sabia que você também pode ter um site desse? É o Alencar, o amigo nosso Que faz isso pra mim Mas ele pode fazer pra você também Tá? Vou deixar a informação do Alencar aqui Você pode ter uma loja online Um exemplo, né Você é uma mulher que faz crochê Você pode vender seu crochê Pelo seu site Igual eu vendo as minhas coisinhas Beleza? Eu vou deixar a informação do Alencar Pessoa de confiança Já vem passear em casa Cara, gente boa demais Ele faz o site E cuida pra você se você quiser Tá bom? Abraço aí, ó Ripa na chulita Olha o peso pesado aí, ó Uhul Esse caminhão aí Não tem um ano de uso, hein Zero bala Olha lá Quatro eixo Só puxa Só puxa Brutão mesmo, olha aí Tamanho da escavadeira Da reta escavadeira que ele tá levando Carreta quatro eixo, ó Ó Blim, 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 blim Olha como é que transporta Caminhão novo aqui, galera Não sei se no Brasil Transporta desse jeito aí, ó Tá vendo? Agora a galera vai chegando no posto E o Paulão vai saindo, ó Eu vou dormir na porta da empresa Dormir na cara do gol Igual o Paulão faz Na cara do gol Sem choro Sem choro Sem vela Olha, rapaz Pensa no frio que tá aqui Vocês não tão acreditando No frio que tá aqui Olha, tá bonita a nave, hein Tá linda a nave, cara Vocês não vão acreditar, galera Cheguei aqui pra descarregar Levei a nota lá dentro, ó O cara falou Não, pode tirar a cinta Que eu vou descarregar o C agora Então, ó O que eu falo pra vocês, galera Ó Esse material que eu trouxe aí, ó Eu já tô na empresa, né O nome da empresa chama aquilo ali, ó Lowers Lowers O rapaz falou Não, pode tirar a cinta Quanto tempo você demora pra tirar A tua A tua Tua cinta ali, né Eu falei Não Cinco minutos Ele falou Então pode tirar Que eu vou descarregar Rapaz Por isso que eu falo pra vocês, cara Essa prancha é abençoada Só que o cara, ó Se fosse qualquer um outro Ia dormir no posto de gasolina lá, né Eu rochei o bambu pra dormir na empresa Cheguei e vou ficar vazio Já vou dormir na cara do gol Onde eu vou carregar Não, vai vendo Vai vendo Vou mostrar descarregando aqui Olha o que eu falo pra vocês Como não amar essa prancha, cara Eu carreguei hoje, bicho Carreguei hoje Eu tô ficando vazio Agora eu já vou dormir Aonde eu vou carregar amanhã Cara, é Eu cheguei cansado aqui pra dormir A outra que eu vou carregar Já passou pra mim aqui A Ketri Tá dando meia hora daqui Já vou dormir lá, ué Já vou dormir lá Tá vendo Você tá doido, cara Pra nós não tem como reclamar, cara Não tem como reclamar Tá muito bom, cara Olha Eu também, olha Se eu durmo no posto Chega aqui Amanhã você vai descarregar Dez horas da manhã Assim, ó Já tô vazio, ó Aí Só alegria Não tem como reclamar Dessa prancha, não, cara Não tem como reclamar Olha aí, meu seguidor Tem que mostrar Matar a cobra E mostrar o pau, né Que nem dizem, né Aí Último pacote saindo Só alegria Só alegria Vai vendo Vai vendo Se não ficando vazio Rapaz Nem eu tô acreditando, cara Carreguei hoje E já fiquei vazio, cara Nem eu tô acreditando agora Sabia? Mas então é isso aí Meus inscritos do canal Deixa nos comentários aí Se gostaram da pegada Da pegada doída Cheguei morto aqui pra dormir Cheguei morto Querendo cama Chega aqui O cara descarregou Agora eu vou ter que dormir Onde eu vou carregar amanhã Então fica com Deus, galera Deixa o joinha Se inscreva no canal O vídeo todo dia pra lá Eu não fiz a foto, Bruno? Eu não fiz a foto Ah, 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 ah O Paulo tá tão cansado Que conseguiu nem berrar o bodinho Hoje Então é isso aí Amanhã tem mais novelinha Eu não fiz a foto